Amigo internauta, atenção ao top de 10 segundos. Vem aí, mais um programa na SP NET TV. Programa Circuito de Sucessos. Boa tarde para você que sintonizou a sua melhor opção nesse sábado gostoso aqui na SP NET TV. Você está curtindo melhor Circuito de Sucessos. Queria mandar um super beijo a vocês que curtiram o Circuito de Sucessos na semana passada. Mandaram seus e-mails parabenizando a gente pelo programa. Queria agradecer a vocês que gostaram da opção de assistir primeiro o Circuito na emissora e depois o nosso blog que você já conhece bem, que eu já vou mandando, que logo depois que ele for transmitido aqui, estamos ao vivo com vocês. Logo depois vocês vão poder curtir também no meu blog, que é www.circuitodesucessos.blogspot.com. Aí lá você curte o Circuito também. O que está passando aqui vai estar passando lá e muitos outros Circuitos de Sucessos estão lá no nosso blog. É só você ir lá seguir a gente e você vai saber de tudo do Circuito de Sucessos. Agora a gente tem que revelar quem é o artista misterioso da semana passada, né? Que a gente vai mostrar, mas primeiro a gente tem que dizer para vocês que ninguém acertou. Você acredita? Ô direção, Joelson, por favor, né? Podia melhorar aí, né? Produção. E dá uma sortezinha, uma dicazinha, né? Um artista mais fácil aí para a galera que o pessoal não acertou. Mas a gente vai revelar quem é. Solta aí, produção, que o artista misterioso da semana passada é Nicolás Cage. É isso aí. Muita gente confundiu, mandaram e-mails com certeza errando, né? Porque ninguém acertou que era ele. Então, na semana que vem, com certeza, você pode ganhar um celular Nokia. Esse é o prêmio que a gente está de novo dando para vocês, se vocês arriscarem, e mandarem o seu palpite aqui para o Circuito de Sucessos. Então agora, produção, solta a vinheta para a gente ver quem será o artista misterioso da semana. Aliás, dessa semana que você pode ganhar na semana que vem. Solta aí, produção, a vinheta. E quem será essa personalidade essa semana aqui no Circuito de Sucessos? Porque você mandando o seu e-mail para nós, você pode ganhar um celular Nokia aqui pelo Circuito de Sucessos. E você já sabe, né? Se é um homem, se é uma mulher, se é uma personalidade infantil, uma personalidade internacional, você tem que arriscar. Parece bem legal essa semana, hein? A produção, né? Minha direção, Joelson. Aí, Joelson, capricha mais aí, né? Solta aí, mais artista misterioso para a galera. E agora, vamos para a sessão beijos. Soltamos que aí, produção. Muitos beijos, muitos beijos para todos vocês que estão aí recebendo as nossas imagens, que estão curtindo o Circuito de Sucessos ao vivo, que podem mandar o seu e-mail para a gente pedindo o seu beijo ou mandando o seu beijo para nós, que a gente manda beijo, recebe beijo aqui no Circuito de Sucessos. E os beijos vão para a Regiane de Ribeirão Pires. Ela, que é muito querida, minha amiga lá de Ribeirão Pires, mandou beijo pelo meu Orkut. Também para a Renatinha, a ex-garota do Circuito, que já trabalhou comigo também, que manda beijo para a gente, manda beijo para ela também. Para o meu amigo Cadu Bueno, um abração, beijão para você, amigo. Sucesso para você aí nessa empresa de sucesso. Ele que trabalha com muita gente badalada, gente. Também para a companhia Belelel, que sempre está acompanhando o Circuito de Sucessos e mandando também seus recadinhos para a gente. Super beijo para vocês. Em breve vocês também aqui no Circuito, hein? Não esqueci de vocês, não. Com certeza em breve vocês vão estar aqui no Circuito. Também beijos para a Paulinha do Orkut, ela que é minha amiga. A Paulinha, viu gente? Do Orkut, minha amiga, com certeza. A galera entendeu, né? É a Paulinha, minha amiga. E depois da sessão beijos, a gente vai para o giro do Circuito. Nós mostramos na semana passada um pouquinho do Deluxe Top Model, segunda edição, lá que foi, com certeza, um badalado evento no Max Sud Plaza. E a gente vai mostrar mais evento, mais coquetel, mais desfile para vocês do melhor. Na minha opinião, com certeza veio para inovar. Com certeza, a nova marca da moda é Deluxe Top Model. E vocês vão curtir mais desse mega evento no Max Sud Plaza, aqui em São Paulo. E o giro do Circuito esteve lá! E o giro do Circuito esteve lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Com que roupa devo ir procurar emprego? Então, ele que entende, Paulo, responde aí para a gente como é que o colega tem que ir ou até a gente procurar um emprego aí nas empresas, na sua empresa, em qualquer empresa do ramo. Responde aí para a gente. Então, o ideal seria que eu respondesse como vocês não deveriam comparecer numa entrevista. O ideal seria não ser de calça de bermuda, chinelo, camiseta regata, cores berrantes, principalmente mulheres, tomar cuidado com esmalte, maquiagens fortes, brincos exagerados e blusas decotadas. Já os rapazes, cuidado com os cortes de cabelos, exageros de piercings, brincos e tonalidades de camisetas. Nada muito berrante, nada muito forte. Esses são os critérios que realmente a pessoa não deve comparecer para uma entrevista. Obrigado, Paulo, por responder para a gente aí. Espero que a gente tenha ajudado você, hein? E vocês não vão exagerar nas roupas, vocês vão procurar trabalho, não vão em show e em festa, hein? Com certeza. Vamos agora para a dica da semana, que aqui no circuito sempre tem. Desde o primeiro circuito, sempre a gente está mandando dica da semana para vocês. E agora a dica da semana é o filme As Mães de Chico Xavier. Após o impressionante desempenho do filme Chico Xavier, do diretor Daniel Filho, que bateu recorde de público na estreia e atingiu mais de 3 milhões e 400 mil pessoas, e do recente lançamento Nosso Lar, que levou 550 mil espectadores aos cinemas. Após no seu primeiro final de semana, o médio volta às telas através de As Mães de Chico Xavier, dos diretores Glauber Filho e Alder Gomes. Assistam o trailer aí na Dica da Semana. Dica da Semana Dica da Semana. 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 Não, 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 não. Não, 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 não.